Lucas Lira do canal Invento na Hora teve seu canal hackeado há um dia atrás. E sim, o canal do Lucas está nas ativas novamente e foi recuperado. Enfim, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar mais sobre o canal Invento na Hora que foi recuperado. Mas antes, claro, deixa o seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal, se você for novo por aqui. Agora, bora lá pro vídeo. Canal Invento na Hora do Lucas Lira, que possui mais de 14 milhões de inscritos e tinha sido hackeado na segunda-feira pela possivelmente máfia russa. A tão famosa máfia que costuma hackear canais aqui no Brasil. E o canal do Lucas foi recuperado na manhã desta terça-feira. Em um dia o canal do cara foi recuperado. Muito rápido, não foi? O canal do Lucas Lira estava transmitindo uma live pela parte da manhã da segunda-feira. Lucas Lira hoje, em seus stories, falou tudo sobre a recuperação do seu canal. Olha só o vídeo dele. Gente, ótima notícia. Nessa manhã o canal voltou, só que todos os vídeos estão privados. E a foto de perfil lá do canal, o avatar também, foi alterado e o nome também. Vou mostrar pra vocês como é que está aqui agora. E aí eu só tenho que fazer as alterações pra voltar a como era antes. O canal está com esse nome, com essa foto. Não tem nenhum vídeo porque está tudo privado. Vou clicar aqui pra vocês verem. Conteúdo. Ó. Todos os vídeos foram privados. E aí a pessoa que hackeou subiu esse vídeo aqui, que não foi monetizado. E esse outro aqui, ela não chegou nem a postar. Agora eu vou ver aqui o que eu tenho que fazer pra poder botar todos os vídeos no ar de novo, né? Deve ter algum jeito de fazer isso automático. Porque o cara não ia privar de um por um, senão ele estava até agora fazendo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal. Aproveita e deixe um comentário também sobre o assunto. Tamo junto e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.